Menina, menina, és uma menina, és da rua, és sozinha, mas tens o dever de andar com os pés no chão. Menina, menina, de olhos guerreiros, boca de lata, pernas de prata, não é pernas de prata, boca de lata, pernas de verão. Menina, menina, no teu barco vais, cabelos ao vento, sujos de alento e levas-me ao cãe. Danço na ponta-lámbra, canto na forma do ser. Danço na ponta-lámbra, canto na forma do ser. Danço na ponta-lámbra, canto na forma do ser.